Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, sou a Virginia do Ateliê By Vic Chique. Pra quem me conhece, muito obrigada por estar aqui novamente. Hoje é a terceira aula da semana pet. Hoje nós vamos aprender a fazer uma coleirinha muito linda, muito fofa, muito fácil de fazer, super, super vendável, beleza? Então, antes de tudo, na descrição do vídeo vai ter como você vai tá recebendo os moldes e também um convite. Fica até o final da aula pra você ver a peça pronta, que você vai se apaixonar. E também, quem não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal e ativa o sininho pra você sempre tá recebendo as notificações dos nossos vídeos quando entrarem, tá joia? Então, vamos lá fazer, chega de nhenhenhen e vamos direto e vamos fazer essa, é uma coleirinha peitoral, tá? Muito linda mesmo. Eu vou fazer a de menina pra fêmea, mas você pode adaptar pra macho, porque a da fêmea, a da fêmea sempre tem mais detalhes. E a do macho, ela é mais simples. Então, durante o vídeo, eu vou dando as opções quando for pra macho, tá joia? Então, bora lá fazer? Não esquece, já se inscreve aí, porque você vai se distrair com o vídeo e vai acabar esquecendo de se inscrever, hein? Então, se inscreve aí no nosso canal, pra você tá sempre, e ativa o sininho pra você sempre tá recebendo as notificações. Então, o que que nós vamos precisar, ó? O molde, ele parece uma borboleta, ó. O molde, você vai cortar ele uma vez no forro e uma vez no tecido principal. Eu estou usando o mesmo tecido, tá? Mas, você pode usar o tecido que você tiver, tá bom? Pra ficar melhor a visualização, eu vou trocar, tá? Eu ia fazer o mesmo tecido dentro e fora, eu mudei, tá? Então, eu vou cortar aqui o forro, tá bom? Então, continuando, ó. Você vai cortar uma vez no forro, uma vez na parte principal, eu já estruturei na manta R2, tá? Mas, você pode usar R1, o feltro, a manta acrílica, o que você tiver. Não é pra deixar de fazer, porque não tem o material, tá? Eu tô fazendo com R2, porque como é uma peça pequenininha, eu tinha esse retalhinho e tô aproveitando, tá? Então, eu já estruturei ela aqui. Essas marcações que vocês estão vendo, durante o vídeo, vocês vão ver pra que que elas servem, tá? Tem uma aqui, no meinho, e uma aqui central. Essas marcações vão no molde, tá bom? Pra você saber certinho, tá? Por isso que eu não vou passar medida, porque vai tá no molde. Então, essas duas partes aqui. Vamos precisar, também, de alça. Essa alça sintética aqui que a gente compra, tá vendo? E pode ser, também, aquela de algodão, tá? Eu tenho essa rosa, como meu tecido é rosa, vou usar ela. É a medida do corpinho. Só que aí, você vai fazer o seguinte, ó. Na marcação aqui, que vai ter a marcação aqui no molde, é onde vai ser a argola. Então, você vai medir aqui, ó. Deixar sobrando pra baixo e pra cima. E vai pôr a argola aqui, ó. E puxar, e dobrar, e fazer uma costura de ida e volta, tá? Pra ficar bem firminho. Que é aqui, ó. Que vai ficar o fecho, aonde... O mosquetão, que é onde vai segurar o cachorrinho, tá bom? Então, acho que essa peça aqui dá pra vocês entenderem bem, né? Ela vai ser costurada aqui. Beleza? Essa marcação aqui da cintura... É pra gente colocar o babadinho. Que como esse é de menininha, nós vamos colocar babadinho. Se for de menino, você vai usar uma estampa pra menino. E vai usar somente esse daqui. Não vai usar mais nada, tá? A de menino fica bem mais simples. A de menina, eu quero fazer uma gracinha. Então, eu vou colocar o babadinho aqui, tá? Então, primeiro. Ah, esse aqui. Vamos precisar de botões ou velcro, tá? Botões bem fortes. Eu vou usar esse de metal, que ele é bem forte. Ele é tipo de calça jeans, então, ele segura bem. Mas quem não tiver, pode usar o velcro. Certo? Aí, vamos precisar cerca de um metro e meio da alça, né? Que é pra fazer a... 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 Ai, como chama? Esqueci. A correia, né? Pra gente segurar o cachorrinho. Vamos precisar de uma meia argola ou uma argolinha quadrada aqui. Vocês vão entender depois porquê. E vão precisar de um mosquetão também, tá? Essa aqui é a parte da alça. Da correia, né? A parte que a gente segura o cachorrinho. E pro acabamento da... Da... Alça. Vamos precisar... De... Deixa eu ver as medidas aí. 42 por 11, tá? E a manta 3 por 40. Nós vamos fazer um acabamento aonde vai ser segurada ali pra... Pra pessoa não ficar segurando aqui na correia. Quem quiser fazer só na correia, pode fazer, tá? Eu vou fazer um acabamento. Eu vou fazer uma coleira super luxo. Mas depois você pode adaptar também dentro da sua... Assim, da sua opinião. Como... Ai, eu quero fazer mais simples pra ficar mais barato. Então, aí você pode fazer, tá? Então, é mais fácil você ir do mais complexo pro mais simples. Do que do simples pro mais complexo. Então, nós vamos fazer ela mais glamurosa. Mas você pode adaptar ela pro mais simples, tá? Esse aqui é pra correr. E essa, como é uma... Uma guia... É... Coleira... Chiquetosa, né? Então, vai ter a bolsinha... Pra poder tá carregando o saquinho de lixo. Um papelzinho. Papelzinho. Pra poder pegar as sujeirinhas do cachorro no caminho. Tá bom? Na hora do passeio. Então, aqui é a bolsinha. Então, nós vamos precisar de um tecidinho, ó. Frente com frente. E um pedacinho da manta. Na medida de... Sim... Não. De seis por onze. Todas as medidas vão estar no molde, tá? Então, não precisa se desesperar pra anotar agora. Porque é só você ir na descrição do vídeo aqui embaixo. Tem uma setinha que tá ali escrito ver mais. É... É só você clicar ali que você vai ver toda a descrição e como você vai tá recebendo o molde, tá bom? E a bolsinha, ela mede 20 por 21. Vamos precisar também de uma tirinha de 5 por 20 e de um mosquetãozinho, tá? Que é pra fazer a alcinha pra pendurar. E também, um botãozinho pra fechar. Esse pode ser esse botãozinho, como pode ser o botãozinho Ritas também, ou Velcro, tá bom? Então, chega de blá 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 e vamos fazer a nossa peça. Vamos começar pela... É... Aqui pela... Pelo corpinho, tá? Ó, nós vamos... É... Vai ter as marcações, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem a marcação aqui, é onde vai a argola. Essa canaleta é onde vai a tirinha. E aqui, essa daqui, no meio do corpinho, é pra fazer o babadinho, tá? Então, nós vamos pegar essa tira, medir e fazer o que eu já expliquei, né? Fazer isso daqui, ó. Colocar a argolinha e costurar, porque tem que ficar bem firme aqui. E vamos... Localizar ela aqui, ó. Na marcaçãozinha que vai tá aqui. E vamos... Deixa sobrando pra facilitar o nosso trabalho, tá joia? E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui, costurar aqui, vir aqui e subir. A mesma coisa, vira, vem aqui, costura aqui e vem pra cá. Tá joia? Então, vamos lá fazer. Ó, já costuradinha na bordinha aqui. Quem quiser fazer um reforço, pode fazer uma costura no meio também. Fica a sua escolha, tá? Agora, nós vamos fazer o babadinho. Vamos pegar o babadinho e colocar ao contrário, ó. Tá? Aqui. Eu sei, ele vai ficar viradinho pra cá. Mas é que aí ele já fica com o acabamento aqui em cima, tá? Então, ó, vamos pegar o babadinho. Vamos ver aonde tá o meio dele. E marcar mais ou menos onde tá o meio. Pra gente poder dividir. Quem quiser pode franzir, quem quiser pode fazer como eu vou fazer. Eu vou fazer preguinhas, ó. Tá? Então, ó, vem aqui, deixa essa pontinha pra fora. E vamos vir na linha fazendo o babadinho, tá? E fazendo preguinhas. Tem um vídeo já ensinando a fazer as preguinhas. Eu vou deixar aqui no cards pra vocês verem, tá? Eu vou fazer pro vídeo não ficar tão longo. Aí, depois, vocês dão uma olhadinha lá no cards. Mas, na descrição do vídeo também vou deixar o link. Mas, eu vou fazer e já volto. Ó. Como que ficou. Tá vendo? Agora, nós vamos abaixar o babadinho. Olha que graça que já ficou, ó. Tá vendo? Então, aqui, nós vamos abaixar bem. Aqui, quem quiser passa o ferro, né? E vamos colocar um acabamentinho pra assentar esse babadinho pra baixo, tá? Lembrando que a gente tem que deixar, ó, cerca de... A margem de costura, cerca de meio centímetro aqui, tá? Dos dois lados, ó. Opa! Ó. Dos dois lados. Tá joia? Então, agora, a gente pega abaixo aqui. Quem quiser pode pôr o alfinetinho, tá? E eu vou vir com essa cianinha que eu coloquei a mesma cianinha aqui no babadinho, eu vou colocar aqui em cima com o acabamento. Ó. Eu coloco ela aqui e venho costurando. Só pra baixar, assentar a sainha, tá? Lembrando que a de menino não vai a sainha, tá bom? Ó. Olha que fofura que vai ficar essa coleira, essa... Esse peitoral com a coleirinha, ó. Tá? Depois, nós vamos colocar um lacinho aqui pra deixar mais frufru ainda. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, a parte do avesso. E vamos costurar toda a volta, deixando uma abertura aqui embaixo pra desvirar, tá? Ó, costurei toda a volta e deixei aqui embaixo a aberturinha pra gente desvirar, tá? Lembrando que toda a parte curva a gente tem que dar os piquezinhos, né? Pra poder virar melhor, certo? Então, não esqueça dos piquezinhos aqui, tá bom? Então, ó, tá vendo? Em todas as curvinhas a gente dá os piquezinhos pra poder na hora que desvirar ele virar melhor, tá? Aí, aqui a gente já pode cortar... É bom deixar um pouquinho aqui, tá? Ó, porque esse material ele desfia. Então, aí você... Esse que é sintético, não é o de algodão, ele desfia. Então, você pega e dá uma passadinha assim, ó, de isqueiro nele, só pra ele não desfiar, tá? Ó, só como precaução, tá joia? Agora, a gente vai desvirar a peça. Ó, já desvirei, já passei no ferro e a aberturinha tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. O que que eu vou fazer? Agora, eu vou rebater todinha a volta. E quando eu rebater, eu já vou aproveitar e fechar essa aberturinha que foi deixada, né? Deixa eu dar uma dica pra vocês. Essa coleirinha peitoral, ela é pra um cachorro pequeno, né? Um cachorro que não... Assim, não tem muita força. Enfim, minha linha aqui embolou. Escapou aqui e embolou. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Então, se vocês forem fazer, dá pra fazer pra cachorro grande? Dá. Mas vocês têm que usar. É... no fechamento, aí vocês colocam assim... O fechamento do pescoço e o fechamento da barriguinha pode ser igual. Mas aí seria legal você colocar uma tira dessa da alça aqui na barriguinha, que prende aqui embaixo, com aquele fecho mesmo, sabe? Tipo de cinto, fivela, tipo fivela, né? Assim você vai conseguir ter um pouco mais de segurança. Mas essa daqui é uma coleirinha peitoral pra cachorros pequenos, né? É mais pra ele não sair fugindo, enfim, né? É uma... como se fosse uma de decoração, né? Uma coleirinha pra passear mesmo com cachorrinho pequeno. De pequeno pote, manso, né? Que não vai exigir uma coleira de... com força, né? Com muita resistência, tá? Então, essa aqui é só pra cachorros mais tranquilinhos, beleza? Que eu sei que vai aparecer aí... Ah, mas eu quero ver segurar um pitbull com uma coleira dessa. Não é pra pitbull. Embora tem pitbull muito mais manso do que muito pincher por aí, né? Mas a diferença é a força que ele tem, né? Então, vocês observam bem isso daqui, tá? Tanto é que ela é feita em cinco tamanhos, tá? São cinco tamanhos que tem no molde. Vocês vejam aí na descrição do vídeo como vocês fazem que ela tá recebendo um molde gratuito, tá bom? Ó. A parte de cima já tá pronta. Só falta colocar o botãozinho aqui, que vai ficar na barriguinha. E o botãozinho aqui do pescocinho. Aqui, ó. Tá? Ficando dessa forma aqui, ó. A nossa parte de cima. Agora, nós vamos fazer a proteção da... na mão, onde vai segurar, né? Da guia. Então, nós vamos pegar aqui, como eu falei, a manta. Coloquei aqui na... no tecidinho de tricoline. Vou colocar... Desculpa. Vou colocar a parte da manta de um lado e do outro lado. E vou fazer só no ferro mesmo, ó. Uma barrinha que ela já gruda. Porque como que a manta tem aquela... Essa aqui é a R2, ela cola. Então, ela já segura aqui. A R1 também, tá? Mas, se não tiver, você já... Põe uns alfinetinhos aqui, que dá super certo. É uma barrinha tipo de um centímetro. E aí, você vai dobrar aqui, fazer uma barrinha de um lado... E a barrinha do outro lado. Quem tiver já prática, não precisa fazer essa barrinha. Vocês vão entender o porquê, tá? Ó. A barrinha do outro lado. Porque aí, já faz tudo junto, tá bom? Mas, aqui. Aí, nós vamos pegar a guia e colocar ela aqui dentro, ó. Tá? Vou colocar um alfinetinho só pra segurar pra vocês. Porque a guia, ela tem que tá um pouquinho mais firme, né? E pra não ficar segurando direto nela, vamos fazer uma gracinha. Colocando ela aqui dentro, você vai dobrar uma vez. E vai colocar ela aqui dentro, e passar a costurinha aqui. Viram? Ó. Então, tá dessa forma aqui, ó. Então, aí, você vai fazer uma dobrinha, e colocar ela aqui dentro. Ó. É como se fosse pra encapar ela. Então, nós vamos encapar essa... Essa... Essa tira aqui. Tá? Ó. Então, você vem aqui. Coloca aqui. Opa, tirou o alfinete, né? Não dá pra deixar com o alfinete, ó. Tá vendo? Ó. E assim, eu vou fazer tudinho e já mostro. Ó. Ficando assim. Tá vendo? Aqui, dos dois lados, vai ficar encapadinha. E com um pedacinho da manta, ela vai ficar mais estruturada. Então, ela vai ficar dessa forma aqui, pra segurar. Vai ficar muito chique essa... Essa guia. Então, aí, o que que você vai fazer? Você vai costurar aqui embaixo, subir, vir aqui embaixo, fechar aqui embaixo, e descer. Tá? Então, ó. Vamos fazer. Estou usando linha normal de algodão, tá? É... A linha 10. Porque... Pra ter um pouco mais de firmeza, eu tô usando a linha 10. Mas, você pode usar a linha normal também, tá? A linha de costura normal. Tá joia? De um lado... E do outro, agora. Dos dois lados, nós vamos fazer essa costura. Eu gosto de fazer mais uma no meio, que aí o tecido fica bem firminho, sabe? Então, ó. Mais uma aqui. Ó. Fizemos três costurinhas. Tá? Uma em cada lado, e uma no meio, pra segurar. Acho que aqui dá pra ver melhor. Tá vendo, ó? Uma aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos só dobrar aqui. Ó. E vamos... Tá vendo? Aí, nós vamos pôr aqui, uma em cima da outra. E vamos dar alguns retrocessos, que é só pra firmar aqui, primeiro, tá? Depois, nós vamos fazer o acabamento, tá? Ó. Nós vamos fazer vários retrocessos, ó. Tá vendo, ó? Só ir e voltar. Só pra ficar bem firme mesmo. Tá? Aqui vai ter o acabamento, então, não tem problema. Certo? Ó. Já ficou aqui. Tá? Aí, nós vamos pegar um pedacinho da tira. E vamos colocar aqui. Eu já dei uma queimadinha nas pontinhas. E vamos colocar aqui, ó. Tá? Tá? Ó. E aí, vamos fazer só uma costura em cima e embaixo. Por quê? Porque aqui já tá bem firme. Então, não há necessidade aqui de muitas costuras. Então, nós só vamos... E... E... De um lado, só pra fixar essa parte, né? Aqui. Que aqui é só pra acabamento. Não é pra... Pra segurar. Porque já foi feita a costura de segurança, né? Então, essa é só pra acabamento. Mesmo assim, eu dei um retrocesso. Ó. Só pra acabamento. Ficando dessa forma aqui. Tá? Aí, nós vamos pegar... Tá aqui. E vamos pegar... E deixar, ó. Uns três dedinhos. É que eu marquei aqui, ó. Uns três dedinhos. E vamos colocar uma argola e fixar ela aqui também. Isso aqui é pra colocar a bolsinha, tá? Então, pode ser a meia... Eu tinha essa quadradinha. Tô usando essa quadradinha. Mas pode ser a meia argola também. Tá certo? Ó. Ficando aqui. Tá? Ficando dessa forma. Aí, nós vamos pegar lá. Tira lá embaixo. A minha deu nó. Atira aqui embaixo. E vamos colocar o mosquetão. Ó. Passar o mosquetãozinho. Queimar aqui a pontinha. Ó. Dobra a pontinha pra dentro. E dobra novamente. Tá? Que eu vou fazer uma tobrinha maior. Ó. E dobra novamente. Aí, você vai fazer o quê? Um quadradinho. Ou o zigue-zague embaixo. Em cima. Tá? Aí, é a sua escolha. Tá? Eu prefiro fazer o zigue... O ida e volta. Que eu acho mais fácil. Principalmente pra iniciantes. Tá? Mas quem quiser fazer o quadradinho. Pode fazer também. Tá? Ficando dessa forma aqui. O nosso mosquetão. Que vai ser preso. Aqui. Ó. Tá? Vamos... Ó. Nossa cachorrinha está aqui. Tá? Agora, vamos fazer a bolsinha. A bolsinha é muito fácil. E também muito rapidinho de fazer. Nós vamos fazer primeiro a abinha. A abinha, você vai colocar, ó. Direito com direito. E a manta. E costurar toda em volta. Deixando essa parte de cima aberta. Quem quiser arredondar, pode arredondar. Quem quiser deixar quadradinha, pode deixar quadradinha. Tá? Quando deixar quadradinha, corta os biquinhos. E desvira. Tá? Desvira ela. Opa. Passa. Ajeita ela bem ajeitadinha, né? Ajeita os cantinhos pra ficar bem bonitinho. Ó. Acerta bem. Passa e rebate a costurinha aqui em volta. A tirinha. Você vai pegar a tirinha. Né? De seis centímetros aqui. Dobrar pro meio. Dobrar pro meio. E fechar. E fechar. E passar uma costurinha. Uma costurinha dos dois lados. Um lado onde tá a dobra. E um lado aonde tá a abertura. Pra ficar uma tirinha assim, ó. Certo? E vamos colocar o mosquetão. E vamos colocar o mosquetão. Vamos reservar também. Agora nós vamos pegar aqui a bolsinha. ver o lado que tá com vinte centímetros, tá? E a de vinte e um. Vinte e um vai ficar no, 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 na largura aqui. Na boquinha da, da, da bolsinha. E vinte centímetros no comprimento. Essa é uma medida, mas você pode fazer maior, você pode fazer menor. Eu acho que esse tamanho é o ideal, tá? Então, ó. Você vai fechar aqui. Certo? Fecha a lateral. Fechando a lateral, você sabe que onde que é o meinho. Bem onde é o meinho aqui. Então, onde é o meio, você abre e coloca aqui, ó. Assim. Tá? E costura. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Tá? Agora nós vamos pegar a parte do forro e fazer a mesma coisa, ó. Fechar a lateral. Achar aqui o meinho. Colocar bem aqui no meinho, ó. E fechar aqui. Ó, pessoal. O forrinho só fecha aqui atrás, tá? Não fecha a parte de baixo, tá? O forrinho. Aí, nós vamos vestir a nossa... Desvirar ela, né? Ó. Desvirar que ela tá fechada. Desvirar e vamos colocar aqui dentro do forrinho. Ó. Pra ficar direito com direito. Certo? Ó. Direito com direito. E acertando aqui a costura, tá? Pra ela ficar bem... Bem certinha aqui, ó. Coloca a costura com costura. Tá? Ó. Costura com costura. Aqui na parte de trás, aí, nós vamos encaixar a linguetinha aqui pra fechar. E também a alcinha que vai ser pra pendurar. Ó. E vamos colocar aqui. Ficando dessa forma, ó. Na parte de trás, tá? Ó. O forro, a linguetinha, a parte da frente e também a alcinha aqui. Tá tudo aqui dentro. Vamos fechar todinha aqui a boquinha da bolsinha. Toda a margem de costura que eu uso é cerca de meio... Meio pé de máquina, tá? Mas, todo mundo fica... Ah! Não deu certo. Ou algumas perguntam por que que não deu certo. Porque, de repente, você tá usando outro pé de máquina. Se você usar o pé de máquina de um centímetro, vai diminuir o seu molde. Só isso. A única coisa que vai diminuir o seu molde. Não vai dar diferença nenhuma, assim. Ah, não deu certo. Não. Dá certo. Dá super certo. A diferença é o tamanho que vai ficar a peça final, tá? Ó. Ficando dessa forma aqui. Ó. Vai ficar assim. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa parte pra dentro. E vamos fechar. Costurando bem na bordinha aqui, ó. Que é o fundinho da... Da bolsinha. E vamos colocar ela aqui pra dentro, ó. Tá? Porra, tá? Ó. Ficando assim. E agora, é só colocar o botãozinho aqui também, ó. Então, como que vai ficar a nossa coleira? A nossa guia aqui, ó. Com acabamento. Aqui. E nessa argolinha que nós colocamos aqui em cima, coloca a bolsinha pra carregar as sacolinhas ou papel higiênico pra catar as caquinhas da belezura. Né? Olha só que fofinho que ficou. Certo? Vou colocar os botõezinhos e volto pra mostrar pra vocês. Ó. Peça finalizada. Coloquei já, ó. Um lacinho. Olha que graça que fica. Vai segurar por aqui, né? Ó. O cachorrinho. Ó. Que graça. Então, lembrando que de menino é só não colocar os detalhes de feminino, né? Aí, a nossa guia. A... Pra onde segura a mãozinha, ó. Aqui. Mais confortável. E um saquinho, uma sacolinha pra poder colocar o saquinho de lixo ou a sacolinha ou papel pra poder tá recolhendo os cocôzinhos do dogzinho. Tá jóia? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um baita de um joinha aí, que é muito importante pra gente. Convido vocês pra participar do nosso grupo no Facebook. Que o link tá aqui embaixo. Nosso Instagram também. Nossos contatos de telefone. E também como você faz pra tá adquirindo o molde gratuito. Tá jóia? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!